No dia de hoje, última sessão de júri realizada por dia do Sr. Sebastião Ramalho, quero de público agradecer os trabalhos realizados nesta comarca pelo digno com o autor de justiça durante praticamente sete anos, ou melhor, sete anos de convivência com a minha pessoa. E sou a pessoa certa para dizer da fidelia, da elegância, do cumprimento do dever, da seriedade no ministério profissional, razão por quê? Nesta oportunidade, quero agradecer em meu nome, em nome do Poder Judiciário, que sempre contou, com o apoio, a colaboração, a compreensão do outro promotor de justiça, Sebastião Ramalho. Nesta oportunidade, eu desejo que aproveite a benesse, que agora vai usufruir, pelo fato de trabalho sério de mais de 30 anos, e quero deixar registrado um abraço e forte ao Dr. Ramalho e à Zona Dart, sua companheira, e bem como seus filhos, que acreditam que a partir de hoje vai ser uma vida diferente, uma vida diferente. Muita paz e prosperidade no tempo de vida que Deus lhe reservou. Muita paz e prosperidade no tempo de vida que Deus lhe reservou.